Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da PCDF, aula essa sensacional dessa série onde nós estamos mostrando como estudar matemática. Essa é a parte 6, eu sou o professor Renato Oliveira e vamos começar agora. Olha só, dois recados bem rápido. Baixe o material da aula, está aqui na descrição, baixa para você acompanhar, tá? E também faz uma coisa, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo, assim você vai estar mais perto da sua aprovação. Agora, vamos lá. Pessoal, eu vou começar aqui falando com vocês sobre o que nós chamamos de método dos 50, tá bom? Como assim? Olha para cá. Método dos 50, se liga. O que é o método dos 50, Renato? O método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele, isso mesmo. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então, vem comigo, ó. Considerando os dados no gráfico, julgue o seguinte. Os valores associados nos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Cara, SESP adora isso. Te dá uma tabela, te dá um gráfico e fala, pede ali, afirma que está em progressão aritmética. Basta você saber o quê? A teoria mesmo. Então, vamos lá. Em 2008, foram 141. Em 2009, 159. Em 2010, 183. Para ser uma progressão aritmética, tem que sempre... Deixa eu botar isso mais para cá, para baixo. Para ser uma progressão aritmética, tem que estar sempre aumentando a mesma coisa, correto? Tem que estar sempre aumentando a mesma coisa. Então, vamos lá. Você tem 141. Vou botar aqui ao lado. Cento... Opa. Vou botar o 5 lá frente, né? 159 e 183. Show? Galera, pensa comigo. Quanto aumenta do 141 para o 159? É só você ver o que diminuiu, né? Olha, 159 menos 141. Isso daí dá mais 18. Quanto aumenta do 183 para o 159? Então, vamos lá. 183 menos 159. Isso daqui dá mais 24. Galera, em um aumentou 18 e no outro aumentou 24. Gente, é uma PA? Não, não é uma PA. Logo, o nosso item está errado. Por quê? Porque não é uma PA, né? Para ser PA, tem que sempre aumentar a mesma coisa. Ah, Renato, tem que aumentar a mesma coisa sempre? Gente, só toda vez. Tá bom? Só toda vez que tem que aumentar sempre. Tá legal? Agora vamos para a próxima questão aqui comigo. E, ó, entra no nosso canal do Telegram. Por quê? Lá no canal do Telegram você tem acesso... Ao resumo dessa aula, todas as minhas anotações, tá? Vai estar lá para vocês. E tem lives exclusivos. Começamos semana passada. A live é toda quinta, 8 horas, sem gravação. Começamos semana passada, tá? Essa semana não vamos ter, porque é feriado, tá bom? E, mas assim, vai ter de reto. Vamos embora. A tabela seguinte, com alguns valores não identificados, mostra os resultados de uma inspeção visual no campo relativos ao estado de conservação de 200 centros históricos. Então, subirei aí o 200, beleza? A seca dessa tabela, julgou de subsequência. Na tabela, a letra C corresponde a 20%. Ele tá falando que a letra C corresponde a 20%. Ela vai ser... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, vem comigo. Qual é o total da parada? 200. Aqui é o percentual de 10%. Então, aqui, regular, representa 10% de 200. Quanto é 10% de 200? 10% de 200 é 20. Então, aqui, tá valendo 20. Ele quer a letra C, né? Show de bola? Se ele quer... Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá maluco, Renato? Tô, tô malucão mesmo. Ele quer a letra C. Vamos em busca do que ele quer, cara. Já é chegando ali direto. Calma aí, deleta. Vamos em busca do que ele quer. Olha pra cá. É Thundercat, Hobbes, um Alino Cans. Olha pra cá. Total são 200. Então, não são? A frequência aqui é 50. A quantidade de pessoas, né? 50. Ele quer o percentual C. Ah, mas regra de três logo. 200 vai estar pra 100%. 50 vai estar pra X. Senão, ia dar muita volta, né, velho? Porra, não precisa. 200 é 100%, 50 é X. Acabou. Já do trauma. Tá pronto. Multiplica cruzado, ó. Um zero aqui, eu posso cancelar. Então, vai ficar 20 vezes X dá 20X igual 5 vezes 100 que dá 500, tá? 20 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, é 500 divididos por 20. 500 dividido por 20, corta o zero. Isso daí vai dar 25%. Acabou. Zero trauma, né? 25%. Ele afirmou que corresponde a 20%. O item está errado. Show? Nosso item está errado. Maravilha? Item está errado. Corresponde a 25%, não a 20%. Tá? Deixa eu deixar mais pra baixo aqui. Porque aí não me incomoda. Tá bom? Show de bola aí? Zero trauma? Então, vambora pra próxima. Já vai direto, cara. Perde tempo não. Tá bom? Vem comigo. Opa, análise combinatória. Pô, eu gosto de análise combinatória. Vamos lá fazer essa. Ah, também tenho uma notícia pra vocês. Hoje foi pro ar a segunda aula da Semana da Matemática e RLM. Então, cara, não perca. Aqui embaixo, na descrição, tem o link. Clica e vem assistir a segunda aula. Aula 1 e aula 2 já foram liberadas. Aula 3 vai pro ar na sexta-feira. Aula 1 foi porcentagem. Cara, que aula. Aula 2, equivalência, meu irmão. Que aula. Tá? Que vai aprender muito. A Semana da Matemática e Raciocínio Lógico é um evento totalmente gratuito que antecede a abertura das inscrições. Na real, cara, a Semana da Matemática e RLM é a semana inaugural gratuita da tria de MPP. Isso aí. Tá? A Semana da Matemática e RLM é a semana inaugural e gratuita da tria de MPP. Após isso, nós vamos abrir as inscrições da tria de MPP, que é a nossa assinatura anual. Vamos lá. Em um navio serão transportados 10 animais, sublinhos, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão. Fechou? Existem 7x7! maneiras distintas de organizar essa fila, de forma que o elefante, o camelo e o leão estejam sempre juntos. Opa! Adoro a palavra junto. Então, mantendo-se a seguinte ordem. Leão na frente do camelo e camelo na frente do elefante. Beleza? Galera, se liga. Toda vez que ele falar essa palavrinha juntos, lembra que eles formam um bloco. Eles vão formar um só. Eles formam um bloco. Tá legal? Toda vez que falar essa palavrinha juntos, eles vão formar um bloco. Ou seja, eles formam um só. Tá bom? Então, você tem 10 animais, sendo que 3, ó, é leão, camelo e elefante. Então, esses 3 vão formar um só. Leão, camelo e elefante. Eles vão formar um só. E como ele falou junto nessa ordem, né? O definir uma ordem tá maravilhoso. E aí, eu tinha 10. Cara, 3 saíram, sobraram 7 espaços. Então, aqui tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Eu tinha 10. 3 saíram, sobraram 7 espaços. Show de bola? 7 espaços que sobraram. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva. Galera, esse lance deles juntos, formarem blocos, eles estão juntos ali. Só que eles não estão juntos na frente. Tá bom? Eles podem estar em qualquer lugar. Então, todos eles entram no samba. Então, são 8 traços. Então, a resposta aqui é 8 fatorial. 8 fatorial. Foi bom? Por quê? Porque eles podem estar ali na frente. Pode estar na segunda, na terceira. Vai dar 8 fatorial. Eles entram também. E ele falou que isso é igual a 7 vezes 7 fatorial. Pô, 8 fatorial. Pega a maldade para você decolar, organizar aqui. Quem é 8 fatorial? É 8 vezes 7 fatorial. Isso tem que ser igual a 7 vezes 7 fatorial. Por que eu cheguei o 8 fatorial até o 7 fatorial? Porque tinha do outro lado. Eu comparar, tá? E aí? Isso é igual, galera? Não. Não é igual. Então, nosso item está errado. Morreu. Show? Item errado. Não está. Não é igual. Show? Zero trauma aí. Beleza pura. Bora para o próximo. Vamos lá. Opa, função. Ai, meu Deus. Eu começo a tremer quando eu beijo. Então, gole o choro e vem comigo. Considerando as funções polinomiais. Estão elas ali. Em que a variável real, a variável x e a constante m são reais. Jogarito que isso segue. Para que a equação f de x igual a zero tenha duas razões. Raízes reais iguais e não nulas. É necessário que m seja um número negativo. Meu Deus. Primeira coisa. Você só tem que focar na primeira função. A primeira função é f de x igual a x ao quadrado mais 2mx mais m. Galera, isso daqui, a séspera cobra muito conceito de função e equação do segundo grau. Muito detalhezinho, tá? Se tu não está ligado nos paranauê, tu erra. Como assim não está ligado nos paranauê? Deixa eu me enxergar aqui. Como assim não está ligado nos paranauê? Cara, se tu não está manjando aí, tu vai errar isso daí. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Para ter duas raízes reais iguais, não nulas, o delta tem que ser igual a zero. Tá? Sempre que for raiz reais, o delta é igual a zero. Show? E o delta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, vamos lá. O A é 1, o B é 2M e o C é M. Porque o A é quem está com a letra ao quadrado, é 1. O B, quem está com a letra, 2M. E o C, quem está sozinho, M. Tudo bem? E aí, esse delta aqui, ele vai ter que ser igual a zero. Esse delta vai ter que ser igual a zero. Show? Mas, quem é o delta? Vamos recordar lá da TTT? Faz tempo, né? Delta é B ao quadrado, menos 4AC. Beleza? Delta é B ao quadrado, menos 4AC. Show? Delta é B ao quadrado, menos 4AC. Aí, é só você substituir igual a zero. Como é que vai ficar delta igual a zero? Delta é B ao quadrado, menos 4AC. Quem é o B? 2M. Então, vai ficar 2M ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é M. Isso tudo igual a zero. Show? Isso tudo igual a zero. Agora, vem. 2M ao quadrado, fica o quê? 4M ao quadrado, menos 4M, igual a zero. Maravilha? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. E aí, o que você vai fazer? Vai botar menos 4M em evidência. Correto? Menos 4M em evidência. E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar aqui, fica M, menos 1, igual a zero. Show? M, menos 1, igual a zero. Maravilha? E aí, o que você vai ter aí, galera? Vamos fazer assim, para ficar melhor para você. Para você entender melhor. Pô, tem 4M, menos 4M, na igualdade aqui, você pode dividir geral por 4. Vai ficar mais fácil para tu ver. M ao quadrado, menos M, igual a zero. Cara, vamos fazer por soma-produto, essas equações? Equação incompleta, a gente também consegue fazer por soma-produto, tá? Só um produto. A soma é só trocar o sinal do B. Menos M vai ficar 1M. Vai ficar 1, né? E o produto é o C, que é zero. Correto? O produto é o C, que é zero. Agora, me dá dois números que somados dão 1 e multiplicados dão zero. 1 e zero. Ficou fácil, né? Fica fácil, sim. 1 e zero. Então, eu tenho que X1 é zero. Correto? E X1 não, M1, né? Eu tenho o quê? Fica muito simples assim, né? M1 é zero e M2 é 1. Então, essas são as regras. Renato, eu não entendi esse lance da soma do produto. Eu vou explicar aqui, mas se você quer aprender passo a passo, tem no nosso curso aqui no YouTube gratuito, de matemática básica. Você assiste lá a aula de 18, 17, 16, uma dessas aulas, tá? Vamos lá. A soma é só você trocar o sinal do B. Menos 1, fica 1. E o produto é o C. Como eu não tenho o C ali, o produto é zero. Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vão dar zero e somados vão dar 1. 1 e zero, esses números, né? Zero e 1. Então, está aí já é isso. Então, é necessário que M seja um número negativo? Não, ele pode ser no LUM. Então, o item está errado, beleza? E também, lá no nosso curso para PSCBF, tem tudo isso, velho. Tudo isso no passo a passo do método MPP para você evoluir. Show? Zero trauma, cara? Porra, muito boa, muito boa, muito boa. Espero que você siga o método para ter o mesmo resultado que a Juliana. Olá, queridos professores. Quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores dos últimos tempos, pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável. Sendo que, quando é o dia da matemática, eu não corro mais de medo. Corro é para acertar as questões. Juliana, muito obrigado. Esse é o nosso combustível, saber que o método é o melhor para você e pode ser para você também, que está nos assistindo aqui. Tá? Ó, nossas redes sociais estão aqui. As do Matemática para passar aqui também. Segue. Hoje não tivemos, tá? Tivemos o problema e não tivemos a live, mas toda quarta, 8h02, tem live no Instagram. Tá bom? Fica ligado. E, se você quer ir para o próximo nível, que é o concurso da PCDF, esse de Escrivão e o de Agente que está por vir, esse é o curso que vai fazer você gabaritar a matemática e ser aprovado. Porque matemática e psicológica vão ser o diferencial nesse concurso. E você sabe disso, tá? Então, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link. Clica. Assista uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês, para você arrebentar. E agora a mensagem. Se a chuva cair, não vou parar. Qualquer tempestade tem fim. Então, olha só. Se a chuva cair, eu não vou parar. Por quê? Qualquer tempestade tem fim. Então, meu irmão, as coisas estão ruins? Calma, não para. Continua. Continua. Você tem que encarar o estudo como trabalho. No seu trabalho, se você tiver meta, você não vai fazer de tudo para bater a meta? Não vai furar. Então, no seu estudo, cria a meta, você vai fazer de tudo para bater a meta. Você não tem horário para entrar e sair do seu trabalho? Tem horário para entrar e estudar. É isso. Identifique o estudo como trabalho e o resultado vem. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí